Música E chegamos agora aqui na Momentai, sucesso quinta-feira, tem sertanejo? Kiko, explica um pouquinho, Samu, o vô que tá ali embaixo ali. Bom, né? Legal. Quinta-feira, gente, agora, novo ponte de Curitiba, sertanejo, Momentai, casa nova pra vocês. Nova não, né, Marcelo? Sete meses, programação, quinta-feira, sertanejo com as melhores duplas de Curitiba. Mas eu passei pela pista ali, as meninas dando tequila, o que é isso aí? Na verdade, na quinta-feira nós temos o Show Girls Country. São as meninas distribuindo bebida, dançando no palco e olha, Marcelo, é complicado, viu? O pessoal gosta, público bonito pra caramba. Ó, chegou aí aqui, pode falar até melhor pra você. É verdade. Vem cá, Pissaia. O bacana é que a Momentai, ela é uma casa que tem estrutura pra fazer todos os eventos e todos os segmentos de música. Exatamente. A gente proporciona pro nosso público vários dias da semana diferente, pra que venham, curtam, da mesma maneira, independente do estilo de música. Então, isso é a proposta da Momentai. Quinta-feira, sertanejo, friozinho, apesar do friozinho, tá bom, né, Marcelo? Então, a gente só tem a agradecer ao nosso público. A Momentai tá aí pra todo mundo. Então, mas é o convite aqui, ó. Tá aqui o Pissaia, o Kiko, vocês conhecem. Convidar, porque quinta-feira tá muito bacana, uma estrutura grande, shows, o palco, cara, suporta qualquer um ali, né? Com certeza. Vem novidade. Na verdade, a Momentai, desde que abriu, é uma casa eclética. Na sexta e no sábado, toca de tudo. Exclusivamente na quinta-feira, sertanejo. Porém, no sábado, toca de tudo. Na sexta também, com shows variados, desde o hip-hop até o pop, rock, também sertanejo. Mas, exclusivamente na quinta-feira, o sertanejo. Já tivemos aí Biquini Cavadão, Blitz, Paula Fernandes, uma quinta-feira. E aguardem muito show bacana aqui na Momentai pra vocês. Em estrutura, acho que, Marcelo, você pode falar melhor que a gente, né? A gente é suspeito em falar, mas... Vem show. Vem, né? Sempre tem que estar trazendo uma novidade pro público e vem muita coisa em agosto aí bacana. Tá certo. Vai no palco. Até uma novidade. Nós estamos aqui no camarim esperando, mas o pessoal tá lá em cima. O pessoal do Gê e Júlio e tudo mais. Aguardem, em agosto, quinta-feira. Gê e Júlio, aqui, uma quinta-feira na Momentai pra vocês. E a gravita no palco, Lucas Renan, vai lá na balada. E a gravita no palco, Lucas Renan, vai lá na balada. E daí? E você me deixou lá no dia, passou e o meu amor não parou. O que acontece pra gente? 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 Eu não sou de ninguém Eu tive essa vida Toda a cultura O amor não quer viver Por isso que eu não quero Eu não sou de ninguém E daí?